É um bom tipo, meu velho, que anda só e carregando Sua tristeza infinita, de tanto seguir andando Eu estudo desde longe, porque somos diferentes Ele cresceu com os tempos, do respeito e dos mais grandes Velho, meu querido velho, agora caminha lento Como perdoando o vento, eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e o teu tempo, seus olhos são tão serenos Sua figura é cansada, pela idade foi vencido Mas caminha a subestrada, eu vivo os dias de hoje E em ti o passado lembra Só a dor e o sofrimento Tem sua história sem tempo Velho, meu querido velho, agora caminha lento Como perdoando o vento, eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e o teu tempo Velho, meu querido velho Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e o teu tempo E assim, vou te ver Eu tenho um sangue, meu velho Eu sempre teo, eu sei o teu sangue, meu velho